A obra Colaboração Premiada, coordenada pela ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, e pelo advogado Pierre Paulo Cruz Bottini, trata do benefício legal que tem sido muito debatido nos últimos anos e se mostrado importante em investigações criminais. Diversas autoridades jurídicas participaram do lançamento e afirmam que este livro é um ganho para a atuação dos diferentes operadores do direito. Hoje é muito utilizado, principalmente no combate à corrupção e no sentido de trazer outras pessoas que cometeram ilícito e razão dessa colaboração pode ajudar no sentido de definir com relação às pessoas envolvidas em atividades consideradas ilícitas. No livro, diversos autores tratam de pontos polêmicos quanto ao uso da colaboração premiada, as necessidades de aprimoramento e melhor regulação do benefício. Esse tema é de suma importância para que o processo penal moderno possa se fazer presente em termos de efetividade da jurisdição penal, mas ao mesmo tempo sem esquecer as garantias constitucionais que são tão caras em qualquer regime democrático. Trata-se de uma das primeiras obras que eu tenho visto abordando esse tema, a partir da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e desse instituto que veio como novidade para o direito brasileiro, que é a colaboração premiada. São estudos de diversos professores que se reuniram, trazem seus pontos de vista de uma forma bastante didática e bastante útil para a compreensão desse tema por parte dos operadores do direito. O resultado das colaborações premiadas tem se mostrado importante para o esclarecimento de fatos e resolução de processos penais, o que responde aos anseios da sociedade por justiça. Por isso, os autores do livro destacam a importância de amplo debate e reflexão sobre limites, alcance e definição do benefício. A legislação, apesar de ter sido aprovada há alguns anos, na prática nós ainda temos poucas colaborações e todas elas ainda com algumas dificuldades, com algumas complexidades, com uma dinâmica muito própria e é fundamental que a gente possa refletir sobre os problemas para superá-los cada vez mais. Olha, eu acho que o direito penal ele caminha por um novo rumo que já vem se instalando há algum tempo e o Instituto da Colaboração Premiada é um instituto que veio para ficar, tem demonstrado aí a sua importância para todas as investigações que estão sendo feitas. Evidentemente é um instituto que ainda merece muito aprimoramento e esse estudo, eu acho que reflete isso, o pensamento de diversos autores sobre vários pontos críticos, positivos e negativos do Instituto exatamente para que ele avance cada vez mais e que a gente possa contar com o Instituto para que as investigações se perpetuem e que a gente tenha aí realmente um Brasil diferente. Legenda Adriana Zanotto